...e a ACC, dentre tantos outros órgãos envolvidos, recebemos a todos para o evento Policiais contra o Câncer Infantil. O projeto teve sua origem na Polícia Revolviária Federal do Estado de Juiz em 2014. Hoje, a ação é executada em todo o país, sob a coordenação da Polícia Revolviária Federal, engajada pelas demais instituições policiais, com o objetivo social de sensibilizar para esta causa. O dia 23 de novembro foi construído como o Dia Nacional de Combate à Câncer Infantil Juvenil para estimular ações educativas e promover eventos para fortalecer políticas de atenção integral às crianças e adolescentes com câncer e às suas famílias. Este projeto vinha-se a colaborar com o processo curativo das crianças e dos adolescentes, que traz a luta contra o câncer, e também de tornar o trabalho policial, muito visualiza, muito aplicado, muito cortisol e dos adolescentes, e da legitimidade da criança e da fragilidade da vida. Ao mesmo tempo, fortalece as crianças ao lhes emprestar a simbologia de poder e autoridade agregada à figura do policial. Comprimitando-nos as autoridades, pessoas e ministros que se fizeram anunciar este ceremonial, que estão presentes nessa linda festa. Senhor Luiz Alexandre Gomes da Silva, superintendente da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul. Major João Fernandes do Volta da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, neste ato representando o comandante de aula da Polícia Militar, Coronel Valdir Ribeiro Alcófrica. Senhora Regina Filipe, coordenadora do setor de projetos da ACC, neste ato representando a senhora Miriam Gomes da Correia, presidente desta instituição. Senhora Eduardo Dupino, gerente de operações do Shopping Bosque dos IPs. Senhora Renê Domingos dos Santos, nossa convidada e esposa e ilustre, senador Pedro Chaves. Senhora Maria Alcidadora Mesquita Vobedo e sua família. Senhora Maria Alcidadora Mesquita Vobedo e sua família. Senhora Maria Alcidadora Mesquita Vobedo e sua família.